Desculpas pelo meu atraso aqui no grupo. Cadê a Renata? Ah, estou vendo aqui. Está de câmera fechada ainda. Acho que o pessoal está entrando ainda. Nós já temos... Aí, Renata. Tudo bom? Renata, Rosa, espero que vocês estejam bem. Todas as presentes. Acho que nós só temos meninas, né? Todas as presentes. Por enquanto. Isso aí. É... Deixa eu ver aqui se alguém mais vai... Tem alguém aqui? Vamos lá. O Raquel, acho que eu vou fazendo aqui a abertura, né? O pessoal vai entrando, né? Hoje o nosso tema do café científico é com a professora Renata, à frente do projeto, né? Na verdade, eu sei que a Ana, aí também, acho que foi a aluna, né? A gente foi a aluna que fez... Também ficou mais em contato com a gente, que vai participar dessa apresentação. Junto com a Gabriele, né? Mas é um projeto liderado pela professora Renata. Renata, não sei se você vai contar um pouquinho do projeto, mas eu acho que ele é bem estimulado pela disciplina, né? De graduação. Ó, tá ligado na disciplina de graduação. Mas é um projeto de extensão, que é pela formação e atuação do profissional nutricionista. Eu tive a oportunidade, né, Renata, por acaso, que passou, o tema, né? Foi de inunciação materno-infantil, foi da área de materno-infantil. Eu tive a oportunidade de estar presente em alguns eventos, né? Do projeto. E em alguns até tive a oportunidade de levar a minha turma e todos adoraram. E eu também, né? Quando participei, falei pra Renata, nossa, foi muito bacana. Essa iniciativa, acho que é muito bacana. E é uma coisa que a gente pensa muito, né? É no início da graduação, que a gente percebe que os alunos têm dúvidas das áreas de atuação. Acho que isso até surgiu, a Raquel, fez agora, pro dia do nutricionista, passou um questionário aqui pelo Unidem, pros alunos egressos. E para os ingressos, né? Então, assim, para os alunos que estão entrando na faculdade, se saíram da universidade, e as perguntas de que quando, né, as disciplinas vão ser vistas, quando que eles vão conhecer as áreas, isso sempre aparece. E eu até falei pra Raquel, calma, isso aí, a gente não precisa responder, gente. Isso eles vão ver logo no começo da universidade. porque eu sei que isso se passa e passa por aí, também, nesse projeto de extensão. Então, eu tô aqui curiosa demais, porque eu sei que é um projeto que já tá há um tempo aí acontecendo, curiosa pra ouvir vocês, agradeço todo mundo que tá presente, agradeço vocês, Renata e Rosa, por apoiarem aqui o Café Científico, e nesse momento virtual se tornou mais efetivo, do que quando a gente tá no presencial, em função da adequação de horários, acho que é mais fácil, né, pras pessoas conectarem, e a gente ter tido uma participação maior, tanto de docentes, quanto de discentes. Então, muito obrigada, Renata, por ter aceitado, né, e poder contar pra gente aqui um pouquinho sobre esse projeto. Tá bom? Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada também às meninas, Ana e Gabriela. A Thais Salema tá aí também. Obrigada, Thais, você é um presente especial aqui pra gente, né? Eu vi já outras Maria Lúcia Vasconcelos sempre aqui com a gente, eu sabia, eu tinha visto outros professores entrando aqui também. Obrigada, Elka, muito legal. Obrigada, Renata, pode ficar à vontade, agradeço todos os presentes aí, Elka. Bom que só a gente se vê, né, mas eu gosto de ver com a obra de câmera. Muito legal. Tá aí Thais Ferreira, o pessoal tá entrando. Pode ficar à vontade, Renata, a palavra é sua. Ah, então tá bom. Eu quero agradecer ao convite, né, do NIDEM, quero agradecer a toda a equipe que a gente tem participando aí do projeto, né, somos 16 pessoas no total hoje. A gente oscila um pouquinho, né, mas a gente tem em média um número grande de participantes no projeto. E aí eu quero estender esse agradecimento especial a essas meninas que a gente tem, tão maravilhosas, que são nossas alunas, que sem elas a gente não conseguiria dar continuidade ao projeto nesse momento tão difícil, né? Então, eu só quero externar aqui a nossa felicidade pelo convite e a nossa felicidade em estar tendo essas meninas tão próximas da gente nesse momento de tanta distância. Tá bom? Eu vou pedir à Raquel, a Raquel já tá com o nosso material, para que ela possa colocar aí a apresentação. E a você, Michele, que vai ser a nossa mediadora hoje, e a Raquel também, que vai estar nos auxiliando aí na tecnologia. Tudo certo, professora? Eu tô aqui acompanhando, tá? Pode ir. Tá bom, querida. Tá bom. Bem, como a Michele falou, né? É um projeto intitulado ética na formação e na atuação do profissional nutricionista. Ele é cadastrado na universidade como um projeto de extensão. Apesar dele ter uma estreita relação com a disciplina de deontologia, apesar dele também já existir há muito tempo, em 2014, com a lei 13.005, que aprovou, através do Plano Nacional de Educação, a curricularização da extensão, a gente, num determinado momento, fez uma pausa no projeto e reestruturou o projeto como a gente também tá trabalhando ele hoje e como eu vou apresentar para vocês. Tá bom? Pode passar, por favor. Então, o projeto é coordenado por mim, mas tem a colaboração das professoras Elka e das professoras Rosa como orientadoras, né, dessa equipe e são de extrema valia, né, essa ajuda, esse auxílio ao longo de todas as etapas do processo, do projeto, né? E aí o projeto, ele vem de muito tempo e elas permanecem nele ao longo de todo esse tempo. Pode passar. A gente tem 13 discentes, são dois slides aí, né, aí a gente tem a Gabriele, que é a bolsista de extensão, a gente tem a Ana Quinto, que hoje é voluntária, mas que também já foi bolsista, e a gente tem outras discentes aí, entre voluntárias, bolsistas de BIA, bolsistas, na verdade, monitoras de deonto. Então, a gente tem 13 meninas aí hoje, a gente também já teve os meninos, né, mas hoje a gente tem essas 13 discentes e quero novamente ressaltar a importância delas, principalmente nesse momento tão difícil, né, de distância e da vontade delas de estar multiplicando o que a gente conversa e o que a gente tenta passar nas apresentações do projeto. Pode passar. O projeto, ele começou inicialmente, né, a partir de uma preocupação, minha e da professora Elka, por sermos as professoras de deontologia, ela no integral e eu no noturno, e a nossa grande preocupação, né, com esse acolhimento, era na percepção das dúvidas que eles tinham, não só em relação ao curso de nutrição, mas também o que era, né, ou quem era esse profissional nutricionista, no que que ele trabalhava, né, e aí a gente começou a conversar e a se questionar, porque muitas vezes nós, professores, nos perguntamos, né, que profissionais nós queremos formar, mas no olhar dessas dúvidas, a gente também precisava entender que profissionais eles queriam ser, se eles realmente estavam no lugar onde eles queriam. E aí, por esse motivo, tentando evitar frustrações, né, no ambiente acadêmico, ou mais à frente, num ambiente de trabalho mesmo, ou dúvidas persistentes ao longo da graduação, o projeto foi criado tentando sanar essas questões, né, essas dúvidas, aproximando mais o aluno, independente do período que ele estivesse, fosse do primeiro período, fosse do sexto período, fosse do décimo período, né, aproximando-os à atividade profissional e a uma atividade profissional ética, né, então, essa era a grande preocupação, e foi assim que o projeto surgiu. Na verdade, essa conversa e esses questionamentos nossos, acabou derivando dois projetos. Esse, que eu coordeno, que é de extensão de ética, e o da professora Elka, que trata da evasão, tá? Pode passar. Esse projeto, ele, apesar de ser um projeto cadastrado na extensão, como eu falei, por uma demanda, né, de uma lei de 2014, a gente começou a aproximá-lo cada vez mais, apesar da sua relação, a gente começou a aproximá-lo cada vez mais da graduação. Então, esse processo, esse projeto, ele caminha paralelo à disciplina de deontologia, que é uma disciplina do primeiro período, né, e a gente pode perceber essa proximidade, né, de forma clara entre o projeto e a deontologia, entre a disciplina, né, através da legislação pertinente que a gente usa para o projeto e para a disciplina, a própria fundamentação das discussões, a relação dos trabalhos de campo, que são solicitados na disciplina, e essa relação com o ciclo de palestras, que são as atividades do projeto de extensão, e o respeito às diversidades de cada área de atuação. Pode passar. E aí, o projeto, né, eu entrei na Unirio em 2012, então, foi um ano, né, de uma conversa, né, de angústias, e de tentar resolver essa, essas ansiedades dos alunos, né, essas dúvidas, e aí a gente inicia o projeto ainda de forma informal, né, em 2013. Ficamos assim até 2015, quando realmente o projeto passa a ser cadastrado na Proesc, e aí ele passa a existir oficialmente, né, então, em 2015, já existia, né, essa solicitação, né, da curricularização da extensão, mas a gente ainda não trabalhava nessa perspectiva. Em 2017.1, nós percebemos a importância disso, que o tempo estava passando, né, e essa necessidade da curricularização da extensão estava chegando, ia chegar. Então, nós reestruturamos todo o projeto através do ciclo de palestras, né, fizemos todo um planejamento, planejamento, usamos a legislação da área, e aí, em 2017.2, nós reiniciamos o ciclo de palestras, e entendemos que seria de bom tom, né, convidar as entidades da categoria. E aí, nós trabalhamos, nesse semestre, com a temática da ética na formação e na atuação do profissional nutricionista, sob a perspectiva das entidades da categoria. Então, nós recebemos a ASBRAM, a ANERG, o CRN e o sindicato de nutricionistas. Em 2018.1, a temática escolhida foi a nutrição clínica, sob a gestão público, privada e a atuação do nutricionista de forma ética. Em 2018.2, trabalhamos com o tema da nutrição esportiva, mas, nesse momento, nós entendemos que era importante a adoção da ficha de avaliação, porque, até então, nós, do grupo, do projeto, é que escolhemos as temáticas, de acordo com alguns pontos que apareciam dentro da disciplina de deontologia. E aí, a gente achou por bem que esses participantes é que deveriam escolher. Então, a partir daí, nós colocamos a... adotamos, na verdade, né, criamos uma ficha de avaliação e a adotamos, né, para que a gente tivesse não só um retorno da nossa atividade enquanto projeto e dessas sugestões para que a gente pudesse estar iniciando a escolha das temáticas de acordo com o interesse dos participantes. participantes. E aí, em 2019.1, isso inicia. E a temática escolhida foi a nutrição clínica comportamental. E aí, a gente começa a criar o nosso vínculo com as redes sociais, que foi a criação da página no Instagram. Em 2019.2, a gente tem como temática também escolhida pelos participantes, ética na nutrição materno-infantil e a criação da nossa página no Facebook. Mas, vale ressaltar que, numa reunião do projeto, houve a intenção de se estender o projeto a quem estava chegando, não só quando eles já estivessem dentro da sala de aula, né, que eram os alunos de deonto. Então, a gente fez uma proposta, a direção da escola que aceitou prontamente que era retornar algumas temáticas, mas num outro formato, num formato de mesa redonda. E aí, a gente começa também a incluir no projeto a mesa redonda que retornou às entidades da categoria e teve, né, a nossa primeira mesa redonda com a temática ética na prática profissional sob o olhar das entidades da categoria e foi mediada pela professora Giane, a diretora da escola. Em 2020.1, a gente consegue iniciar com a mesa redonda, que foi a ética na prática nutricional, na prática profissional do nutricionista clínico, que a gente teve a professora Fabrícia, coordenadora do integral, mediando, e a temática escolhida para 2020.1 é a nutrição escolar. Entretanto, nos deparamos com a pandemia e a suspensão das atividades presenciais. Pode passar. O objetivo do projeto é desenvolver, né, atividades que busquem na prática profissional a integração desse acadêmico de nutrição, que é o futuro profissional nutricionista, e como é esse, para que ele possa, né, vislumbrar como é esse ambiente de trabalho, né, dentro da realidade da atividade de cada área. E, ainda, com o propósito de destacar a importância das técnicas próprias que a nutrição tem, para que ele possa exercer a sua futura profissão de forma ética e segura. Pode passar. A metodologia utilizada pelo projeto é o convite, né, de nutricionistas, a nutricionistas que vêm e apresentam, de acordo com a área escolhida pelos participantes, né, que vêm e apresentam a sua área de atuação dentre as possibilidades da nutrição. Então, essa área, como eu já falei, ela é definida de acordo com o maior interesse demonstrado pelos participantes através da ficha de avaliação. A partir daí, nós nos reunimos, nós recolhemos, né, juntamos a ficha do ano, as fichas, né, que foram preenchidas ao longo do ano e a gente elabora um cronograma também para o próximo ano, ela é anual, o nosso cronograma, com as palestras que serão as temáticas e as palestras que serão apresentadas ao longo do nosso período letivo. Então, a gente divide em duas temáticas, quatro palestras para o primeiro semestre, quatro palestras para o segundo semestre, com duas horas de duração. E aí, né, a melhor forma de apresentar o curso e as áreas de trabalho desse profissional são, né, a legislação que a gente tem as leis baseadas no CFN, CRN, né, e aí a gente utiliza isso no trabalho de campo, né, onde o aluno de deontologia, ele vai aos locais de atuação das diversas áreas, ele faz uma atividade da referida disciplina. E aí a gente linka com o ciclo de palestras, que são esses profissionais que vêm, né, abordam a profissão, a sua atuação, os possíveis problemas éticos que possam, que eles possam ter tido aí, né, ao longo da sua jornada profissional. Pode passar. Essa é a ficha que a gente utiliza, ela já foi reformulada, conforme a gente foi, incluiu, a gente viu que a gente não precisava ter nomes, né, foi uma colabora com a professora Rosa, que tem especialização em avaliação, ela é mestre em avaliação, então ela fez a sua colaboração também diante da ficha, e aí essa ficha de avaliação, ela avalia as nossas atividades, ela não tem o intuito de avaliar o palestrante, tá, ela avalia as nossas atividades enquanto projeto, é, e aí também a partir delas a gente tem essa área definida. o público, o nosso público-alvo são alunos internos e externos de curso de graduação, né, e de outros cursos, é, além de profissionais que se interessem pela temática, pela nutrição, essas palestras, elas ocorrem num momento presencial, né, gente, alternadamente, na escola de nutrição e no Instituto Biomédico, então a gente consegue linkar também, né, duas unidades da Unirio, porque os alunos de deonto do integral, eles têm aula na escola de nutrição e os alunos de deonto do noturno, eles têm aula no Instituto Biomédico, então a gente consegue fazer essa união, né, de unidades também. Pode passar. as temáticas trabalhadas, eu já falei um pouco, né, 17,1, nós reestruturamos, 2017,2, as entidades da categoria, nós tivemos um público total médio de 105 participantes, já em 2018,1, foi nutrição clínica, aonde a gente teve um gestor, a gente teve um nutricionista clínico hospitalar público, outro clínico hospitalar privado, e além de um nutricionista que tinha uma atuação em ambulatórios e em consultório. A gente teve um público total médio de 173 participantes, em 2018,2, a temática foi de nutrição esportiva, aonde a gente teve profissionais da área de academia, que trabalhavam com atletas e também com paracletas. O nosso público total médio foi de 137 participantes, já em 2019,1, a gente já estava com a temática sendo escolhida pelos participantes, a temática foi a nutrição clínica comportamental, e o nosso público total médio foi de 145 participantes. Em 2019,2, a temática é da ética na nutrição materno-infantil, e o nosso público total médio foi de 166 participantes. Pode passar. Ainda sobre as temáticas trabalhadas, aí a gente tem um pouco do visual de como a gente divulga isso, essas temáticas, essas atividades, o save the date, depois a gente tenta intensificar diante de cada mês, com a temática daquele mês propriamente dito, e as temáticas definidas para 2020 são 2020.1, a alimentação escolar, em 2020.2, o vegetarianismo e veganismo. eu posso já adiantar para vocês que, apesar de a gente ter ficado aguardando uma retomada presencial, e que, infelizmente, não vai ser possível, a gente já reestruturou e o projeto em outubro retoma com a temática de 2020.1 e, em novembro, com a temática de 2020.2. Mas, a gente ainda está finalizando o recebimento dos aceites e, aí, a gente vai poder estar divulgando com uma maior precisão. Pode passar. A divulgação das palestras é o nosso item mais criticado, porque a maioria acaba dizendo que soube por um colega e não pelos nossos meios, mas a gente também fica feliz porque a gente tem uma taxa de satisfação através da ficha de avaliação em torno de 100%. Nossa divulgação é feita nas redes sociais, Facebook, Instagram, por formulário Google, também pelo e-mail, nós temos um e-mail onde a gente envia os certificados e, através dessa mail list, a gente faz a divulgação também e, na semana do evento, a gente faz uma única divulgação por impressão nos murais da Escola de Nutrição e do Instituto Biomédico. Pode passar. Para concluir o projeto, esse projeto, ele convida esses profissionais de inúmeros nichos da nutrição, que atendem uma variedade de indivíduos e possibilitam uma riqueza de relatos, porque eles contam o que eles vivem e o que eles viveram, demonstrando, assim, uma diversidade no que tange o acesso a uma educação de qualidade. Quanto à sustentabilidade, o projeto também se preocupou, que no início a gente imprimia todas as declarações e, hoje, a gente não imprime mais, a gente envia tudo, já desde 2018, a gente envia tudo por e-mail, tentando reduzir, não só os custos, mas os impactos ambientais, mas a gente ainda faz uma divulgação semanal, na semana do evento, que é essa no mural. E, ao longo da execução do projeto, o relato desse público através, do público que nos assiste, que participa, através da ficha de avaliação, permitindo, assim, traçar um perfil desse público que a gente tem, que está em formação, e que, além das perspectivas, que vão, além das perspectivas, quanto ao exercício profissional. Para a gente, o que mais ressalta na nossa conclusão foi a importância de dar voz a esse público frente à possibilidade da escolha da área de seu maior interesse, da contribuição com o desenvolvimento do projeto, e, aí, isso passou a torná-lo mais atrativo e interessante. E esse retorno, ele tem vindo não só nas fichas de avaliação, como também através das nossas mídias sociais. E, aí, a gente percebe que essa integração do nosso público com o projeto e da integração da disciplina com o projeto, desse teórico prático associado à ética desde a formação até a sua atuação. Então, para a gente, isso tem sido o mais importante. Pode passar, por favor. A gente só tem a agradecer mais uma vez o convite à professora Michele, à Raquel, que hoje estão mediando, ao departamento, ao DNA, que sempre nos apoiou, no início, onde a gente estava ainda de forma informal, com uma frequência muito mínima, o nosso departamento se remanejava lá para poder nos auxiliar aí nesse início do projeto, mas hoje a gente tem as mídias sociais que estão aí, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Acredito que as perguntas que possam vir, elas vão vir um pouquinho mais à frente, porque eu quero, mais uma vez, também agradecer as meninas e a gente vai ter a apresentação da Ana, que hoje é voluntária, mas que ela está à frente das nossas mídias sociais, é a nossa menina do marketing, se é que a gente pode chamar assim, e a gente tem também a apresentação da Gabriele, que hoje é a nossa bolsista de extensão, tá bom? E o quanto é importante para a gente, tá? Vou fechar aqui o meu vídeo, o meu áudio, e a Ana vai iniciar a apresentação dela. Quero agradecer a vocês aí por esse tempo que vocês ficaram me ouvindo, tá? Obrigada. Oi, o áudio está ok? Raquel, pode passar a apresentação. Está tudo bem, Ana, vou colocar aqui, tá bom? Obrigada. meu nome é Ana, eu estou no sexto período de nutrição pela Unirio. Como a Renata falou, eu entrei no projeto em 2019 como bolsista Bia, mas após o término da minha bolsa, eu optei por continuar como voluntária, e atualmente estou à frente das mídias sociais do projeto. O nosso projeto, ele conta com uma página no Instagram e uma página no Facebook desde o ano passado, mas até a pandemia essas páginas eram utilizadas quase que exclusivamente para divulgar os nossos próximos eventos e relembrar os nossos eventos anteriores. Com a suspensão das atividades presenciais, como a atividade principal do projeto são essas palestras presenciais, a gente precisa se reinventar, continuar produzindo algum tipo de conteúdo para movimentar o projeto. E daí veio a ideia de expandir essas mídias sociais. Pode passar, Raquel. E a nossa primeira ideia foi apresentar o projeto, então a gente fez uma série de postagens chamada Conhecendo o Projeto, que consistiu em três postagens, onde a gente falou sobre a nossa estrutura, sobre a nossa equipe, objetivos, metodologia. A gente também aproveitou para elucidar alguns pontos, algumas dúvidas frequentes que sempre surgiam, principalmente sobre os nossos eventos presenciais, então coisas em relação à inscrição, a quem pode participar, se há algum custo. A gente também listou todos os palestrantes convidados que nós já tivemos no projeto ao longo desses anos e a temática que eles abordaram. Pode passar, Raquel. Junto com isso, a gente começou a desenvolver uma identidade visual para o projeto, então essas cores características, a utilização da logo, as fontes... As fontes... As fontes... As fontes... Tudo isso ainda... Raquel? Raquel? Está funcionando? A Ana voltou. Tinha travado aqui também. Pode passar. Ana? Oi? Você pode repetir um pouquinho esse último slide? Porque travou, acho que travou para todo mundo a sua fala. A gente não te ouvia. Tá, tá bom. Vou repetir. Desculpa. Obrigada. Tudo bem. O que eu falei é que junto com essa expansão das nossas mídias sociais, a gente começou a criar uma identidade visual para o projeto, que é algo que a gente não tinha ainda, então a gente começou a utilizar mais a logo, essas cores características, essa fonte, tudo isso ainda está em desenvolvimento. Pode passar. E depois de apresentar o projeto, a gente quis começar a falar sobre o código de ética em si. E a gente buscou abordar esse assunto de formas diversificadas. Então, a gente exemplificou casos de infração ao código através de um material do CRN8, uma cartilha, que pode ser acessada no nosso Instagram. Nele, a gente, além de apresentar o caso, falava sobre as possíveis violações e também fazer algumas observações. A gente também fez os quizzes, está fazendo ainda, na verdade, toda semana, que se mostrou uma forma eficiente e simples, tanto da gente passar essas informações quanto de interagir com o nosso público. Pode passar, Raquel. E uma série de postagens que tem sido bem interessante também é essa explicativa do código de ética, onde a gente apresenta o artigo, mas também explica o porquê dele, a motivação dele. Então, nessa primeira, por exemplo, a gente abordou o artigo 57, que fala sobre a utilização dos honorários como propaganda, sobre sorteio, sobre promoções e coisas assim. Então, tem sido bem enriquecedor fazer isso tanto para o público que está recebendo essas informações quanto para a gente que tem que fazer o estudo e a pesquisa para produzir esse conteúdo. Essas postagens, elas são feitas semanalmente, mas a gente ainda está montando um calendário, se adaptando, é tudo novo, mas o projeto vem crescendo bastante nos últimos meses e tem sido muito gratificante fazer parte disso. e é isso. Eu vou, Raquel, eu vou passar a palavra para a Gabriele, agora a nossa bolsista de extensão. Tudo bem, obrigada, Ana, Gabi, é com você, tá bom? Eu também estou com um vídeo aqui, a hora que você quiser, eu coloco para apresentar. Oi, gente. Ah, tá ok, obrigada, Raquel. Oi, gente, eu sou a Gabriele, estou no sexto período de nutrição na Unirio, eu sou a bolsista do projeto desde o começo desse ano, mas eu já estou no projeto há quase três anos e antes eu era bolsista de incentivo acadêmico. Nesse período do projeto, eu posso dizer que ele me acrescentou em muitos aspectos, né, academicamente. Primeiro, que é muito importante a gente estar num projeto, a gente se inserir nas atividades acadêmicas, né, porque elas ajudam a gente a se conectar com uma área e a treinar também o exercício, né, de trabalhar na universidade é muito importante. E também, como ouvinte do projeto, junto com a matéria de dentologia, eu pude enxergar muitas, por ter temáticas diferentes a cada período, eu consegui enxergar um pouco de cada matéria, a importância da ética na graduação e nas diferentes áreas de serviço, né, de trabalho do nutricionista. e hoje em dia eu consigo, eu vejo muito mais áreas do que antigamente, quando eu entrei na faculdade, eu só achei nutricionista que eu podia trabalhar de duas formas, por exemplo, e hoje eu vejo que é um campo muito mais aberto, graças ao projeto. E, como a Ana falou das mídias, né, como as mídias estão crescendo e tem tido bastante engajamento, ou a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura entrando em contato com a professora Renata e com a gente pelas mídias, né, pelas mensagens das mídias, pedindo que a gente gravasse um vídeo de até dois minutos, falando de forma sucinta sobre o projeto. Quem gravou esse vídeo fui eu, a bolsista, e a Isabela Lopes, que é atualmente voluntária do projeto, mas já foi bolsista Bia junto comigo, né, bolsista de incentivo acadêmico. Aí a gente vai passar o vídeo agora. Tá com a... E aí? Isso, gente. Olá, eu me chamo Isabela, eu curso nutrição na Unirio e eu faço parte do projeto Ética na Formação e Atuação do Profissional Nutricionista. A temática do nosso projeto seria a ética profissional e a unidade responsável por ele, a Escola de Nutrição, e o departamento seria o DNA, que é o Departamento de Nutrição Aplicada. O nosso projeto, ele conta com a coordenação da professora Renata Fonseca, que é professora da Escola de Nutrição da Unirio, e também com a colaboração de duas outras professoras, que são a Elka Carvalho e a Rosa de Sá, que também são professores da Escola de Nutrição da Unirio. Com relação ao tempo de existência do nosso projeto, ele foi fundado no ano de 2013, mas nos dois primeiros anos iniciais ele passou por uma fase de planejamento e estruturação. Então, ele tem o seu registro na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura a partir de 2015. Olá, então, o projeto tem o objetivo de integrar o futuro nutricionista com o ambiente e a realidade da profissão e mostrar a importância das técnicas nutricionais, bem como se portar e lidar com as relações no ambiente de trabalho de forma segura e ética. O projeto se relaciona com a matéria de deontologia, por isso, todo semestre é escolhido uma temática e os profissionais dessa área, da temática, vão, através de debates e palestras, mostrar a sua realidade e a vivência nessa área. Isso ajuda o estudante a escolher uma área e também evita frustração, porque, às vezes, a gente acaba achando que a área é de uma forma e, quando a gente vai estudar fundo ou lá mesmo, a gente descobre que não é. Então, o projeto visa mostrar diversas áreas e a vivência sobre elas. As redes sociais dos projetos também têm crescido e dando uma visualização, visibilidade para o projeto, o que ajuda as pessoas mais a se conscientizarem ao comportamento ético na profissão e também ajuda a aumentar o alcance das pessoas no projeto e aumentando o público, que, além de ser, principalmente, os graduandos de nutrição da Unirio, também é aberto para estudantes de nutrição de outras universidades, também professores, pós-graduandos, é literalmente aberto ao público. Então, quem quiser assistir é convidado. A gente fica à disposição, tá, Raquel? Michelle? Oi, pessoal. Acho que a Raquel, primeiro de tudo, muito obrigada, Renato, pela apresentação, coloquei no chat, depois Ana e Gabriele. A gente tem algumas perguntas que vieram dessa consulta que a gente fez aos alunos. A gente pensou em trazer aqui, acho que seria bacana se a gente pudesse ouvir vindos de vocês que têm mais experiência, não, né? São as pessoas que têm experiências com esses relatos. Raquel, você pode colocar aqui, por gentileza? Eu vi uma, antes, enquanto a Raquel vai colocando, eu vi uma pergunta, acho que era sua mesmo, em relação aos alunos. hoje, o projeto, a gente tem alunos do segundo até alunos concluintes. O projeto é como participantes, integrantes do projeto, tá? Então, hoje a gente tem do segundo até aluno concluinte. Mas a gente também não faz nenhum tipo de restrição. O aluno, já no primeiro período, ele já pode iniciar no projeto, se ele se interessar, se ele tiver interesse, né? E gostar e quiser participar, ele já pode. Eu não sei se... Mas e as pessoas que assistem, Renata? Essas reuniões, quando vocês fazem a abertura, né? Vocês chegam a ter esse levantamento? Não? É, a maioria é aluno do primeiro período, tá? Então, assim, como a gente entende que a ética, ela é transversal na formação do nutricionista, a gente não tem limitação, nem para quem participa como integrante do projeto, e nem como participante, que vai lá assistir. A gente tem, sim, porque na nossa ficha de frequência, a gente pede o período. A nossa maior parte do público é do primeiro período, até por conta dessa relação com a disciplina, tá? Mas a gente tem alunos concluintes, a gente tem alunos que vão por iniciativa própria, a gente tem alunos que vão, como você falou com a sua turma, e você foi com a turma, então, assim, o nosso público é flutuante, mas até quando a gente convida o profissional, a gente já coloca para ele que o nosso público majoritário é de alunos de primeiro período, mas que é aberto, né, como a universidade pública, para qualquer pessoa. Sim, sim. E é interessante, né, porque, na verdade, a gente precisa disso logo no início da faculdade, né, mas, com certeza, eu canso de fazer essa fala, tem vários profissionais e pessoas lá se formando que precisariam tanto resgatar conceitos da ética, né? É. Então, é engraçado, né, porque, na verdade, deveria estar e deve estar também em todas as falas dos professores que vão continuar com esses alunos ao longo da graduação, né, é um tema transversal para todos nós, mas a gente sabe que, na prática, isso nem sempre acontece, né, então seria muito bacana que os alunos formando, os concluintes, eles também pudessem ser mais presentes, né, e ouvir um pouco mais, né, é legal. Sim. É, na verdade, assim, o interesse, quando a gente reformulou, era de cada semestre trabalhar com uma única área, porque, no início, a gente trabalhava a cada mês com uma área, e aí, isso flutuava muito mais. Então, a gente preferiu, quando a gente reestruturou o projeto, a gente preferiu trabalhar seis meses com uma área só, porque a gente pode abrir os caminhos dessa área. Claro que a gente não consegue atender a todos, mas a gente consegue, né, assim, até porque, Michele, de 2013 a 2015, a gente trabalhou um pouco na informalidade, quando eu digo que o projeto existia informalmente, mas é porque a gente teve muita dificuldade de conseguir mostrar, né, então, de 2013 a 2015, que esse projeto era um projeto extensionista, que o nosso público-alvo, ele era interno, a nossa sociedade, a nossa comunidade, ela era interna, mas que não deixava de atender a qualquer pessoa que quisesse participar e quisesse vir. Então, assim, foi um trabalho árduo, mas a gente conseguiu, e hoje a gente está se mantendo, reestruturando, reformulando, também graças a essas meninas que a gente tem aí, que são maravilhosas. Sim. Eu acho que os alunos, né, cada vez se mostrando mais importantes, né, aqui no Nidem, eu tenho aí a Raquel, nosso braço direito, controlando também todo esse processo, ajudando, é mais uma amostra de quanto esses alunos estão sendo importantes. Mas, você falando isso agora, Renata, me veio também um pensamento que, assim, é interessante que muitos desses alunos, quando entram, eles, de repente, nem sabiam que existia aquela possibilidade diária. Quando você diz lá que em 2019.1, né, vocês trouxeram nutrição comportamental, isso é muito atual, né? Então, provavelmente, para um ingressante, muitas vezes, é completamente novo, né? Abre aí desejos de área que eles nem conheciam. Então, um trabalho extremamente importante também para aqueles que entram, né? Até apresentam, de certa forma, outras áreas. Isso, até porque, Michele, como a ficha de avaliação, ela não tem nome, ela não tem período, então, a gente não sabe. Mas, assim, de onde veio, né? A gente também sabe, como professora do primeiro período, que alguns têm já um interesse. Mas, o que mais causou surpresa para a gente é que, quando a gente começou a aplicação dessa ficha de avaliação, vinha não só a área, mas o palestrante que eles queriam ouvir. Então, para a gente, assim, foi uma surpresa. A gente sempre entra em contato com os palestrantes, sugeridos pelos alunos. A gente, até hoje, a gente teve 100% de colaboração e contribuição, né? Porque é um trabalho voluntário, a gente não tem financiamento algum, o financiamento é nosso, das professoras, né? Então, a gente não tem essa possibilidade de custear uma palestra, né? Mas, até agora, quando elas entendem ou veem o projeto, até porque a gente entra em contato, explica o que é, manda um e-mail oficial, né? Garantindo ali que elas estão sendo convidadas de forma formal. E aí, talvez, numa busca que elas façam também, eles, os profissionais, façam também, eles também verificam, né? Que é um projeto que é ético, né? E que a gente não tem a princípio nenhum viés. Entendi. Perfeito. Até porque, né, Renata? Com certeza, vem aí alguns nomes, mas vão passar automaticamente pela sua avaliação, né? Porque não necessariamente todos esses nomes, eles também trabalham eticamente, né? Enfim, em algum ponto, por exemplo, né? Pode ser que aconteça. Não só a minha avaliação, tá? A avaliação é de toda a equipe. Minha, da professora Anel, cada professora Rosa e das meninas. Isso. Que equipe enorme, por sinal, né? Eu comentei aqui. Muito legal abranger tantos alunos e professores, né? Porque tem que haver um consenso. Então, muito legal vocês estão de parabéns. Renata, vou fazer algumas perguntas aqui. Rosa está aí também, se quiser depois dar uma palavrinha com a gente, vai ser muito bem-vinda. A primeira coisa, vocês saberiam dizer quais as áreas, principais áreas que o nutricionista, ele atua? Essa foi a pergunta que mais apareceu nesse questionário que a gente passou para os ingressantes. Qual seria a área de mais atuação de um nutricionista? É, hoje, o que a gente ainda tem, não mudou muito, não é muito diferente, não, tá, Michelle? Da época que eu formei, eu formei antes de você, da época que você formou, a alimentação de coletividades, ela ainda é, hoje, a que mais tem, é o maior mercado de trabalho nosso, tá, por conta da própria terceirização que a gente tem, tá? Agora, é claro que hoje, diferente da minha área e da minha época, que a gente nem é, né, estão das antigas, coisas assim, mas, da sua época também, hoje, o nutricionista, ele é mais empreendedor, ele tem mais vertentes de trabalho, né, eu vou dar até um exemplo que quando a gente foi trabalhar com alimentação esportiva, a gente pensou nas academias, a gente pensou nos atletas, e aí, ah, vamos chamar nutricionista tal que já é parceira nossa, mas outra, vamos ver quem, e tal, e a gente também pede colaboração aos colegas nutricionistas, que às vezes são mais da área, né, e às vezes tem indicações ótimas, né, como a Fabrícia já fez indicação, a Thais Ferreira já fez indicação, né, tudo isso, e, e aí, a gente, dentro, né, dessas indicações, a gente vai chegando, e aí, eu me lembro que a professora Rosa, numa das reuniões do projeto, ela falou, gente, mas a gente não está atendendo o paratleta, o paratleta, ele também tem esporte olímpico, ele não está, ele tem nutricionista, ele tem toda uma equipe, né, um staff, eu falei, gente, a gente acaba não pensando, então, assim, essa foi uma sugestão da professora Rosa, a gente foi atrás, olha que a gente também recebe negativa, tá, a gente é bloqueado no Facebook, a gente é bloqueado no Zap, mas, a gente conseguiu, eu sou insistente, eu devaneio às vezes, mas eu sou insistente. Os bastidores, né, relata, que quem está ali só assistindo não tem ideia, né, do trabalho, às vezes, que houve ali por trás para garantir aquele profissional de qualidade ali na frente, né. E aí, eu falei para as meninas, olha, meninas, consegui falar, ela me respondeu, aí eu mandei outra resposta, acho que não chegou a elas, professora, você foi bloqueada, mas tudo bem. É isso, é aquele, aquela velha história, né, não ter uma resposta é uma resposta, né. É, mas eu sou insistente. Muito bem, olha só, Renata, e eles perguntam, assim, que isso também é uma coisa, a Renata fala do tempo, a Renata, ela mesmo já se desculpou, mas eu vou reforçar, a gente não é tão antiga, né, Renata, então, assim, mas de 15, 20 anos atrás, que aí eu vou colocar um tempo que eu estou formada, de repente é um tempo que Renata também está formada, é, a nutrição mudou muito, né, e novas áreas, elas vão surgindo, e a gente, enquanto universidade, a gente está sempre correndo atrás ali, e também não podemos embarcar, muitas vezes, em ondas, que a gente sabe que são ondas, né, que são passageiras, e que daqui a pouco elas não existem mais. E aí, uma dessas perguntas, justamente, acho que vem nessa linha, e eles perguntam, quais são as áreas de atuação, e quais demandam mais estudos específicos, pesquisas? Então, eu imagino que, assim, que depois, né, de uma formação, que áreas ele precisaria ainda, né, talvez, se especializar, né, que a gente não consegue, é, cumprir com todo, todo conhecimento, né, na graduação. Olha, Michelle, assim, isso é muito relativo, porque quando o aluno se identifica logo com uma área, e ele consegue, que é o que a gente deseja, que ele consiga trabalhar com aquela área, porque nem sempre isso acontece, né, ele consegue, ele já, já vai buscando isso, ao longo da sua formação, porque eu acredito, eu tiro pela minha formação, eu acredito que a gente não consiga atender a tudo, né, nas áreas que a gente tem, porque a gente tem um curto espaço de tempo, a gente tem as atividades práticas, que muitas vezes a gente não consegue desempenhar como a gente gostaria, a gente, para muitas atividades desenvolvidas, a gente precisa de parceiros externos, né, e aí a gente também depende das autorizações deles, ou da própria universidade, em estar em parceria com a gente, para que a gente possa estar desenvolvendo tudo isso, então, assim, eu acho que dizer, uma área específica que precisa de maior especialização, eu seria leviana, né, eu penso assim, tá, essa é a minha opinião, tá, porque eu acho que qualquer área que você vai trabalhar, seja aquela que você já se apaixonou, desde lá do início, ou que você já veio com essa vontade, e que você foi se estimulando cada vez mais e tal, e conseguiu trabalhar nela, você também vai estar sempre querendo melhorar, né, buscando maiores informações, mais capacitação, tudo isso, né, é o saber fazer também, né, saber se aprimorar, a gente fala muito disso em deonto, né, não basta eu ser, eu tenho que saber ser, eu tenho que saber fazer, eu tenho que saber me aprimorar, né, e aí eu vou constituindo um cidadão ético, porque o profissional ético, ele não existe se você não é um cidadão ético, né, e aí o que que acontece? Até porque muitas vezes você queria fazer uma coisa, né, traçou um caminho, mas infelizmente lá na frente não foi aonde você conseguiu trabalhar, trabalhar, e aí alguns se apaixonam por onde conseguem, né, iniciar a trabalhar, e ali vão se aprimorando, tá, outros não, e vão buscando outros caminhos, então hoje, né, diferente da minha época que eu me formei, vai fazer 23 anos esse ano em dezembro, é, a gente tem muito mais áreas de atuação, a gente tem um nutricionista muito mais empreendedor, né, dentro dessas áreas, eu não estou estipulando uma ou outra, né, eu acho que diante desse leque que a gente tem de atuação, então um exemplo mesmo foi esse, né, nutrição esportiva, o nutricionista da academia, ele tem um público diferente do nutricionista que trabalha com atleta, e que tem um público diferente que trabalha com paracleta, e dentro mesmo desse público atleta, ele vai ter um atleta que demanda uma, um reforço energético maior, uma suplementação maior, né, e daí por diante, então assim, eu não consigo te dizer qual a área, né, que precisa de maior especialização, eu acho que todas, desde que seja a sua de interesse, é onde você vai, senão a gente também não estaria aqui, né, porque a gente foi se aprimorando diante da área de maior interesse nosso, né, a sua, né, materno-infantil, a minha alimentação de coletividade, então a gente vai caminhando por aí. Perfeito. E ainda diria que é melhor aquele que mais completo é, né, então, com certeza, mas se falou tudo. Renata, mais uma que eles mandaram foi se tem muito espaço em áreas públicas, o nutricionista ainda tem muita área de atuação em espaços públicos, em serviço público? É, olha só, Michele, hoje, na verdade, assim, o serviço público, a gente tem o vínculo do concurso, então, para ser um funcionário da área pública, você precisa do concurso. Infelizmente, até por conta da terceirização, a gente tem visto cada vez menos concursos, né, Agora, a gente tem nutricionistas trabalhando no serviço público, porém terceirizado, né, ou com OAS, ou com cooperativas, né, enfim, a gente tem muitos, porque acabam, a palavra não é tomando lugar, mas ocupando aquele espaço que o governo, né, o Estado, é melhor chamar assim, né, o Estado, de uma forma, no âmbito maior, né, federal, estadual e municipal, deveria estar, né, promovendo os concursos, mas, infelizmente, não é o que a gente tem visto. Acaba gerando, né, uma forma de sucatear um pouco esse serviço, ou até mesmo de uma precarização do trabalho, né, não só para o nutricionista, constitucionista, mas para todos esses que acabam tendo, né, essa via como forma de trabalho. Sim. Maravilha, Renata. Aqui estou elogiando os posts do projeto, que são um verdadeiro e-book. Méritos na Ana. As meninas, a contribuição das meninas também, tá? É isso. Mas sempre vale a pena, depois, a constituição de e-book, né, nesse tempo que a gente está vivendo, depois constitui mesmo um e-book, gera um produto, já que eles são tombões, né, acho que sempre vale a pena. Vamos começar com a pergunta. Né? Eu vou aproveitar e falar uma coisa aqui que eu lembrei, depois eu esqueci. De sempre passar pelo NITEM também, para a gente ajudar nessa divulgação, quando eu estiver confinado, né, e tal. Que eu acho que tem que ser assim, né, um apoiando o outro, todos nós hoje estamos aí nas mídias sociais, mas quanto maior a divulgação, com certeza a gente atinge mais pessoas, né? Então, é sempre muito importante um estar apoiando o outro. Já agradeço. Agora, a gente até tem um da própria escola, né? Mas a nossa função aqui é essa, Renata. Então, conta sempre com a gente esse propósito também de divulgação e apoio dos projetos, tá? Obrigada, Michelle. Todo mundo elogiando aqui, se você for mais perguntas, muitos elogios, né? De ótimo projeto, muito importante para os nossos alunos que vão se tornar futuros profissionais. Muito legal. Maria Lúcia colocou, né, a Lúcia, de ser uma excelente atividade com tanta relevância para a formação dos nossos alunos, né? Isso é mesmo, com certeza. Eu quero até agradecer a ela também, que ela é uma parceira, ela está sempre nas nossas atividades. Renata, a Inês está aí presente agora, a Inês está elogiando seu cabelo novo, está lindo. Ah, obrigada. Já cresceu, foi a quarentena. Eu acho que a Renata é uma das poucas pessoas, né? Na última reunião, eu brinquei com a Giane. Ele falou, ah, eu estou assumindo os brancos na quarentena. Eu falei, eu estou assumindo morena na quarentena. Fechei de pintar, é uma menos trabalho, né? Eu ainda não passei dos 35, não, tá, Inês? Eu estou com 30, estou beirando você. Por isso que eu estou olhando. Deixa eu olhar aqui, é a Tamiris fazendo um acréscimo, né? De que os resultados do ciclo de palestras do projeto foram apresentados no evento da UERJ, do Seminário de Alimentação e Nutrição, e foi já aceito para o Combran. Então, muito legal, levanta aí o nome também da universidade, um projeto tão bacana, é A Frente. Então, a Tamiris, que não é a Tamiris, é a Thais, ela é integrante do projeto, e eu tinha esquecido, e assim, na verdade, é legal ressaltar que a Thais era a nossa bolsista de extensão, agora ela está como concluinte, quis ficar como voluntária, passou a bolsa, né? E a gente tem, sim, o projeto aprovado com o Combran de 2021, que vai acontecer em 2022, né? E a gente levou, assim, para o Seminário da UERJ também, que foi bastante elogiado. Muito legal. Eu acho que, Renata, eu li todas as perguntas aqui, eu só queria agradecer mais uma vez a apresentação desse projeto, seria muito importante que todos os professores pudessem colaborar de alguma maneira, eu acho que nas suas áreas de atuação, ou pelo menos que a gente se fizesse mais presente, né? Eu mesmo, por muitas vezes, eu sinto a necessidade de estar mais atualizado, ou pelo menos reforçar as nossas condutas, nossos conceitos, né? Ouvindo outras pessoas. Porque isso acontece, né? Muitas vezes a gente tem determinadas condutas que a gente julga, né? serem corretas, serem apropriadas, e aí vem outra pessoa, assim, mas, quando a gente escuta, fala, né? Vindo de um terceiro, fala, nossa, realmente. Então, eu acho que é uma questão de abrir horizontes, de aumentar o nosso leque, né? De observações. Então, realmente, um trabalho muito importante para todos os discentes, e com certeza para os docentes também. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no nosso Café Científico, seu, da Rosa, das meninas do projeto. São 16 pessoas, né? Então, Renata, agradeço aí a todo mundo, antes que eu cometa uma gafe aqui, já que são muitos. É a Elka também, está aí. A Rosa e a Elka. São as minhas grandes parceiras aí, ao longo desses, desde 2013. Então, tá bom. E Elka aí, presente também. Ela acabou de mudar aqui. É um grande prazer participar desse projeto. Com você, Renata, professora, brilhante. Muito legal. Muito obrigada mais uma vez. Se a Elka quer dar uma palavrinha? Rosa? Deixa só eu fazer uma ressalva. Eu acho que é a Elka. Espera aí, deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Bom, gente, eu tenho realmente um prazer muito grande de fazer parte dessa Menina dos Olhos, que é esse projeto. Esse projeto, assim, é a nossa vida mesmo, porque nós temos um feedback muito grande em relação aos alunos. E como eles entram, como eles saem, isso é muito gratificante. Então, eu só tenho que agradecer à professora Renata, que ajudou e que faz crescer essa coisa tão boa em recepcionar esses alunos com essa visão profissional tão importante para eles. Obrigada para todos e um grande beijo para minha amiga aí do coração. Obrigada a você, Elka, que também faz parte desse lindo projeto. Acho que a Rosa também quer falar. Oi, Michelle. O grupo todo, eu estou muito feliz de a gente estar hoje fazendo a apresentação do trabalho, porque eu venho acompanhando a evolução do projeto e eu venho vendo como ele está sendo importante mostrar que ética faz parte do nosso dia a dia. E isso está chamando a atenção até de outros colegas nossos docentes que vêm até a gente e começam a participar. Lamento a pandemia que impediu que isso continuasse, mas a gente sabe que está na mente de todo mundo de que é um projeto vivo, um projeto que cresce, um projeto que faz a gente feliz. Muito obrigada a todos, Renata e a equipe das meninas, Elka, por a gente estar junto. E, Rosa, é importante dizer um projeto com história, porque a gente tem poucos projetos dentro da escola que eles são tão duradouros. Então, por mais que, como a Renata tenha colocado, ele demorou a efetivamente virar um projeto, ele já acontecia. Então, a gente tem poucos projetos que, porque muitas vezes eles vão perdendo fôlego, vão perdendo força, outros interesses vão acontecendo. Então, isso só mostra a importância que ele realmente tem para estar há tantos anos sendo desenvolvido e melhorando cada vez mais, e não um caminho inverso. Então, isso só mostra a grandeza que tem esse projeto, com certeza. Vamos abrir para fazer uma... Na verdade, assim, eu queria agradecer mais uma vez a equipe, a você, a Unidem, a Unidem na sua pessoa. Isso. Eu queria dizer que a intenção do projeto é tentar realmente aproximar esses alunos, porque a gente também foi aluno, e a gente sabe o quão difícil é, às vezes, saber por que caminho seguir. A gente, às vezes, gosta de um professor, toma antipatia por outra área, porque não gosta de outro professor. Então, assim, o projeto também não quer tomar o lugar de nenhum professor, e nem ensinar nenhuma área, porque nós não somos, e apesar de sermos generalistas, nós vamos nos especializando ao longo da nossa caminhada e da nossa formação. Então, na verdade, assim, eu quero fazer um convite a todos que queiram participar, como voluntários, ou apenas irem às atividades. Então, a gente está fechando o recebimento dos aceitos dos convites. Em outubro, a gente vai ter alimentação escolar, e em novembro, a gente vai ter vegetarianismo e veganismo. E aí, a gente vai liberar e vai pedir, vai contar certamente com a divulgação do Unidem. Tá bom? Muito obrigada a todos que puderam ficar até agora. Muito bem, Renata. E é isso que você falou. Espero que todo mundo entenda que é um projeto que soma, né? A gente não quer dividir... Eu imagino, né? Não é um projeto que pensa em dividir, de somar. Então, com certeza, estamos aqui para somar. Gente, vamos abrir... Quem está aí... Eu não estava em muitas condições, eu falei quando voltei, voltei com a câmera fechada, criança pulando, mas agora eu já abri a câmera. mas quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto nesse momento. Zê, que está aí, eu sei que está. A Tatá estava amamentando, não sei se vai conseguir... abrir a câmera aí. Raquel, você faz, porque o meu entendimento é que isso aqui é um pouquinho ilimitado. Nós. Por isso, a gente precisa do auxílio dos universitários, não é? Porque a gente é jovem, né, Renata? A gente só tem 30, né? Eu só tenho 30. Porque a gente é jovem. Renata, o Raquel está tão rindo. Quando eu vou... Congelada. Mas acho que ela já fez a foto. Sinceramente, para mim, a melhor opção quando abre todo mundo é poder ver as pessoas, né, gente? É verdade. Eu acho que eu estou tão carente, eu me emociono agora quando todo mundo abre, né? Acho muito legal ver todo mundo, vendo algumas alunas aqui, alunas minhas, a Tassiana abriu a câmera. Ah, é muito bom. Eu até me emociono. Saudade mesmo de estar com todo mundo. Né? Muito legal. Estou aqui, gente. Obrigada. Obrigada aqui. Vamos ver se ficou boa. Também sou meio lento, né? Então, tá bom. Obrigada, gente. Mais uma vez. Até o nosso próximo café. Estão todos convidados e professores presentes que queiram apresentar outros projetos. Estamos todos aí abertos para receber. Tá bom? Obrigada, gente. Beijo para todos. Obrigada. Obrigada, Renata, Rosa, Elka, mais uma vez. Meninas. Obrigada. Um beijo para todos. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Obrigada.